Ô, comadre, e você não sabe? Eu tô sentando a aliança pra cá. Me dá essa aliança aqui, que eu vou aliançar ela. Vou aliançar ela. Quem tá doente aqui? Ela tá doente? Tocinha. Tocinha? Tocinha o quê, comadre? Você tá com a doença das barras? Ô, minha filha. E pega ainda. Doença que até mata. Se pegar. Minha filha, como é que você vai aliançar com o homem doente? Doente não, comadre, tá todo. Pra morrer, falta cair. Você tá doente? Não, não, é só eu. Sai da minha casa. Sai, sai. Sai, sai. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai. 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 Sai da minha casa.